O governador reeleito do Pará, Helder Barbalho, anunciou que a Secretaria de Educação do Estado será comandada por Rocieli Soares em seu próximo mandato. Rocieli foi ministro da Educação em 2018 no governo Michel Temer e foi também secretário de Educação do Estado de São Paulo e do Amazonas. O anúncio foi feito nas redes sociais na noite de segunda-feira e Helder destacou a experiência do ministro para justificar a escolha. Segundo o governador, Rocieli compreende bem os desafios educacionais da Amazônia. Até abril deste ano, Rocieli estava à frente da Secretaria de Educação de São Paulo. Ele foi escolhido em janeiro de 2019 pelo então governador João Doria como um secretário com status ministerial. Nas redes sociais, Rocieli disse que tem uma história com o Amazonas e por isso é com muita alegria e honra que aceitou o convite de Barbalho. O governador do Pará destacou como principal ação de Rocieli à frente da Educação de São Paulo a expansão das escolas de tempo integral na rede estadual. Durante sua gestão, o número de unidades com esse modelo quintuplicou. é o número de unidades com esse modelo quintuplicou. E o número de unidades com esse modelo quintuplicou. É o número de umidades com esse modelo quintuplicou. Obrigado.